E aí, Jurema? Oi, tudo bem? Vamos tirar os papelzinhos do Natal? Eu trouxe aqui pra você tirar o seu e o daquela Maria Vecca. Eu não tô afim nem de olhar pra cara dela. Vixe, tá com raiva dela? Não sabe que da última vez que ela foi lá em casa pra um barraco, medonho, aí tá aqui outro papel. Cita a pica resolver. E aí você me diz, senão você me avisa que eu arrumo outra pessoa pra não sobrar o papel. Tchau! Vem só deixar os papel? Foi! Tá, então obrigada, farinha. Mas que foda. Toda vida é isso. Jurema me contrata, eu e aquela outra. Aquela sem futuro de Maria. Aí o resto é só pra mim, o trabalho. E lava direitinho, viu? Direitinho o quê? Quando eu fazia sozinho, eu já tinha terminado isso há muito tempo. Sim, mas você dividia o seu dinheiro com alguém e era só você. Eita a pica, você é nojenta, viu? Nojenta. Tá aos pouquinhos, tá querendo tomar. Olha aqui pra mim. Jurema contrata nós dois, aí quem paga o pato, só eu. Faço tudo e você aí. Batam que o pato eu faço as coisas direto. Rapaz, faz as coisas aí. Ei, volta aqui, Tatica. Deixa de violência, viu? Você deixa de violência. Olha o espírito natalino. Que eu quero saber de você nem do papai não. Eu vou tudo pra se lascar. Vai pra baixo da erva. Ei, volta aqui, Tatica. Volta aqui. Volta aqui, Tatica. Jurema. O que é? Vem aqui, Jurema. Olha aqui, ó. Vem. Oi, Tatica. Sai e deixa tudo pra eu fazer sozinha. Tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Maria, você não tem costume fazer as coisas aqui em casa? A gente não faz direito. Só eu, Jurema. Quem faça as coisas nessa casa. Só eu. Você tá fazendo é nada. Tá aqui, ó. Arruma de prato que eu lavei já. Você me tirou. Que depois que eu arranjei a Tatica, você se escora nela. Ei, ei, Jurema. Pera aí, presta atenção. Não. A doutora veio fazer... Não, não tem assunto, não. Não, e aí eu vi quando a doutora tava ali cochichando mais você. Tava fazendo o quê? Vem. Deixar o bilhetinho de papel de amigo secreto. Ela disse que entrega só você que ela tá com nojo da sua cara. Papel de quê, mô? Da amiga secreto. Ei, Jurema. Ei, Jurema. Ei, Jurema. Vocês que são ricos pensam que todo mundo é igual a vocês, né? Não é porque vocês derrubam a manga com iPhone 12 que ninguém tem dinheiro aqui sobrando, não. Quem é que vai brincar de amigo secreto numa carestia dessa? Eu não tenho dinheiro nem pra comprar feijão, nem arroz eu não tô comendo. Pra coisar eu tenho que vir aqui pra sua cara roubar ou pegar sua comida aqui escondida e levar pra casa. Isso é isso, Maria. 10 real. 10 real. Que 10 real eu não compro mais nenhum pão hoje em dia, Jurema. Volta aqui, deixa eu ver. Tá. Aí quer dizer como é aqui, Jurema? É um bilhetinho de amiga secreto. Não. Você tirou quem? Não, não, Jurema. É sério. Tati Carré também. Eu vou oferecer aí. Ah, pois vá, vá. Tati. Eu quero tudo pra você. É o que é isso? É um negócio de amigo secreto. Não sabe não. Ela não vai não. Nem vai ela, nem vai eu. Tá certo? Que atrevimento é esse? Você pode falar comigo? Calma, vá direitinho. Eu posso falar por você, Tati. Presta atenção. Presta atenção em Maria, que Maria já está esperando. Já pensou, Tati? Se você pega a doutora, como é que você vai dar presente cara a uma mulher daquela? É. Eu tenho razão. É, Jurema. Agora eu quero só dizer uma coisa. Essa Jurema é muita coisada. Sabe por quê? Cadê? Só quer dar presente a nós se a gente for pra amigo secreto. Cadê que ela compra presente pra nós? Não, você está enganado. Vocês mesmo participando do amigo secreto, eu vou comprar um presente pra vocês. E é, Jurema? É. Você vai dar o que a nós, hein? A ela eu vou dar uma roupa. Ah, uma parede roupa? Uma parede roupa. Tá precisando mesmo. Você anda toda fulambeta realmente. Homem, olha essas trajes aí. Presta atenção. Peraí, vamos brigar. Esse vestido aqui é bem novinho, eu não usei. Vamos brigar, é? Uma parede roupa pra ela? É. E pra você, um colchão. Um colchão? Ei, Jurema, isso é nóis. Por quê? Tati, desde que eu comecei a trabalhar com essa mulher, que eu diga é. Que meu sonho era ganhar um iPhone 13. Não, então eu vou comprar o colchão já pra você continuar, senhora. A senhora deu mesmo na cara, mesmo nas ventas de Maria. É, porque eu não compro um iPhone pros meus netos. Um iPhone 13 que eu vou comprar pra Maria. A bicha é saudável, né? Você não comprou presente pra mim não, mas eu comprei pra você. Chega pra cá, seu presente. Chega. 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 Ó. Viu? Seu presente. Tá vendo? Agora você vai enxugar. Eu enxugar com muito orgulho. Vai se embora daqui, viu? Feliz Natal. Rau, rau, rau. Feliz Natal. Rau, rau, rau. Feliz Natal. Feliz Natal. Rau, rau.